Parece que o Marcos Eberlin não cansa de espalhar desinformação por aí. Nós fomos nas galáxias mais antigas, 200 milhões de anos. O que acontece com essas galáxias? Estão exatamente como o modelo de um universo feito pronto preveria. Mentiroso! Pois é, o Eberlin foi em mais um podcast, dessa vez no Inteligência Limitada. E sim, eu assisti mais de 4 horas de podcast. Confesso que fiquei com algumas sequelas depois de assistir tudo. Como são mais de 4 horas de pura desinformação, eu vou pegar os cortes e responder cada assunto em cada vídeo. Primeiramente, eu gostaria de responder esse trecho do programa, em que o Eberlin mente e deturpa tudo aquilo que o Sérgio Sacani havia explicado no debate com Rodrigo Silva sobre a foto do James Webb e a teoria do Big Bang. Pô, caralho! Quero muito começar por este, pra vocês verem o grau de desonestidade dele. E se algum apoiador do Eberlin estiver aqui assistindo esse vídeo, que pelo menos assista tudo antes de falar merda nos comentários e dizer que eu não refutei nada. Ó, olha, olha aqui, ó. Ele já começa todo confiante, dizendo que o Sacani estava errado. E o Sacani disse assim, olha, tá vendo? Por que que é legal o James Webb? Porque ele mostrou exatamente o que o modelo previa. O que que eu fiz? Eu quase caí da minha cadeira. Por quê? Sacani, eu quase caí da minha cadeira. Por quê? Porque tudo que o James Webb não fez foi comprovar a teoria do Big Bang. Ser eu mesmo, Eberlin? Vamos ver daqui pra frente, se não comprova o Big Bang então. Então nós fomos feitos prontos. E essa é uma conclusão que eu tô lendo lá na Bíblia e falando, não, é uma questão de fé? Não, é uma questão de racionalidade. Reparem que quando ele vai argumentar, quando não é uma falácia, é simplesmente usando a Bíblia como argumento. É a única coisa que a crença dele se baseia, mas nunca em evidências científicas. Aí depois ele acha ruim dos outros acadêmicos não levarem ele a sério. É lamentável. Eu não creio na Bíblia. Eu tenho certeza absoluta que ela tem a verdade absoluta. Por quê? Porque ela foi testada ao longo de séculos contra a ciência. Toda vez que a Bíblia foi confrontada com a ciência, quem que ganhou o confronto? A Bíblia. Ela não perdeu um sequer. A Bíblia ganhou de lavada de toda a ciência sem Eberlin. Pode confiar. Porque ela disse que as plantas vieram antes do sol. Que o homem foi feito do barro. A mulher da costela. Cobra falante. Dilúvio global. E também disse que morcegos são aves. Se você ignorar isso e outras centenas de contradições com a ciência, a Bíblia ganha de lavada. Ou a Bíblia disse que o universo foi feito pronto. Salmos 33, 9. Porque ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Salmos 33, 6. Um sopro de sua boca, Deus criou o universo. Ele diz, haja o universo e bom. O universo se fez. Pronto refutou toda a ciência. Foi preciso ler só um pedaço da Bíblia para invalidar toda a ciência. Para ele tudo se explica porque Deus quis assim e pronto. O cara é um gênio. E eu achei impagável a cara de desgosto que o Vilela ficou durante esse episódio. Dava para sentir ele imaginando que trazer o Eberlim não tinha sido uma boa ideia. Eu estou no limite. A gente foi tirar a foto do universo com o James Webb. Achando que a gente ia ver lá o universo em formação. Só uma idade das trevas, partículas subatômicas. Porque a gente viu o universo pronto. A Bíblia ganhou mais uma. Foi um golaço da Bíblia. Então, o Sakani disse que não é bem isso. Você viu a explicação dele? Eu ouvi ele. O que ele falou? Ah, ele é assim. Sobre o James Webb. Vamos falar sobre isso? Vamos. Claramente ele não viu porra nenhuma da explicação do Sakani. Porque começa até a gaguejar. Daqui para frente veremos que ele vai falar as mesmas mentiras que disse no flow. Deturpando toda a verdade. Típico da pseudociência. E bem vi... Nesse período, até o Hubble conseguiria chegar lá para 13, 3,2 bilhões de anos. E nesse período, o modelo está prevendo o quê? A idade das trevas. É mentira! Tira a cabeça! Veja bem, eu sei que só chamar alguém de mentiroso é uma falácia de hominem. Por isso que eu estou aqui para mostrar onde ele está mentindo. Aí deixa de ser uma falácia e se torna uma refutação. Mas vamos lá no que o Eberlin está mentindo. Nessa parte ele está falando daquela foto de campo profundo do Hubble e posteriormente da foto do James Webb. Nessa parte ele diz que o modelo cosmológico previa que a 13,2 milhões de anos-luz seria a idade das trevas. O que é uma desinformação sem tamanho? 13,2 bilhões de anos-luz não era a idade das trevas. Eu não sei de onde ele tira essas informações, porque eu devo estar muito desinformado para até o Eberlin soltar uma desça. Ao contrário do que ele fala, a 13,2 bilhões de anos-luz, as galáxias já deveriam estar bem estruturadas, exatamente como encontramos na imagem. Ah, 13,3,2 bilhões de anos. E nesse período, o modelo está prevendo o quê? A idade das trevas. É brincadeira! Mas então quando foi a idade das trevas segundo o modelo cosmológico? Bem é muito antes do que o Eberlin afirma, isso eu posso te garantir. Para se ter uma ideia, as estimativas para a idade das trevas, que foi um período do início do universo que as galáxias e estrelas ainda não haviam se formado, foi a cerca de menos de 200 milhões de anos após o Big Bang. Ou seja, foi lá para 13,7 ou 13,6 bilhões de anos. As primeiras estruturas começaram a se formar cerca de 100 a 200 milhões de anos após o Big Bang, durante a chamada Era da Reionização. Essas estruturas iniciais foram pequenas nuvens de gás, que posteriormente deram origem às primeiras estrelas e galáxias. À medida que essas estruturas evoluíram e se fundiram, elas deram origem às estruturas maiores que vemos no universo atual. Ou seja, o Eberlin só pode estar desinformado, ou na verdade ele sabe disso, mas prefere continuar enganando as pessoas. Com certeza! E diferente do Eberlin que só afirma e não prova nada. Eu vou deixar os artigos científicos aí nos comentários sobre a formação das primeiras galáxias, pra vocês verem que eu não estou mentindo. Obrigado amigo, você é um amigo. O que mais me deixa incomodado nessa parte, é que ele desinforma tudo que o Sakami explicou no episódio com o Rodrigo Silva. É uma desonestidade sem tamanho. O universo começou, ele passou por um período inflacionário, que é quando ele cresceu muito e muito rapidamente, e depois veio um período chamado Era das Trevas, aonde não tinha nada. Entendeu? Não tem luz naquele período. Então a gente nunca vai conseguir ver aquele período. Passado esse período, vem a época da reionização, que é essa aí que deve ter acontecido entre 13.6, 13.5 bilhões de anos atrás, mais ou menos. Que é onde o James Webb vai conseguir ver. Ah, 13, 13,2 bilhões de anos. E nesse período, o modelo tá prevendo o quê? A Idade das Trevas. A Idade das Trevas. O Sakami disse que são bebês. Não são, são velhinhas. É? Segundo o modelo, elas já estão estruturadas, massivas, suaves. Suaves assim, a forma já muito bem definida. Entendi. Tem galáxias espirais. Galáxias espirais demoraria, porque ele tem um buraco negro no centro, que se alimenta da matéria da galáxia. Então, é pelo menos um bilhão de anos para as galáxias espirais se formarem. Pô, a gente tá no primórdio do universo, tem galáxias de tudo quanto é tipo. Não, não daria. E meu Deus, puta que pariu. Ele continua insistindo no erro. Eu até já expliquei no primeiro vídeo sobre o Eberlin, que essas galáxias que ele afirma ser do início do universo, não são as galáxias mais antigas, são as mais recentes. Ele diz que as galáxias já estão espirais, mas essas são galáxias mais jovens, muito mais jovens, de bilhões de anos depois do Big Bang. Olha aqui, Eberlin, essas são as galáxias mais distantes. É dessas imagens que você deveria mostrar. Por acaso você está vendo algum formato espiral? Alguma forma bem estruturada? Óbvio que não, né? Pois é assim que são as primeiras galáxias, totalmente irregulares, ainda agregando matéria, totalmente condizente com o que a gente deveria encontrar. Mas você prefere a mentira. Já que ela é mais conveniente pra você. Toma vergonha na cara e para de passar desinformação. Entendeu? Inclusive fazendo esse vídeo, eu achei esse vídeo sensacional da BBC mostrando em 3D, as distâncias das galáxias, registradas pela imagem de campo profundo do Rambo. Reparem que as galáxias bem estruturadas são bem recentes, e as mais antigas completamente irregulares. Isso é incrível. Aliás, o Sérgio Sacani explicou a mesma coisa que eu disse. Só que essas aqui, também, tá tranquilo, cara. Elas não são tão longe. Agora, os mais vermelhinhos, por exemplo, aqui ó, tem um pontinho bem vermelhinho. É esse cara aqui que os astrônomos vão atrás. Entendeu? Tá bom, tá bom, eu não vou aguentar mais. Tira, tira! As cores dariam as idades, certo? Mas o universo chegou pronto. Muitíssimo parecido com o universo que nós vemos hoje. Marcos Eberlin, você já foi refutado por mim e pelo Sacani nesse ponto. O universo não estava pronto. Só aceita e para de mentir. Aceita que dói menos! Agora, o modelo que diz que o universo foi feito pronto há poucos anos atrás, milhares, não milhões, exatamente isso que a gente deveria ver. Olha, agora a gente foi há 13,6 bilhões de anos. Tá. As vermelhas, mais vermelhas e pequenininhas são as que estão mais distantes. Distantes. As mais brilhantes aí estão mais na frente, tá? Não são tão importantes, mas o universo está todo prontinho, tá? Como assim, cacete? Se as galáxias vermelhas são as mais distantes, logo o universo não estava pronto e formado. Ele mesmo se refuta nas afirmações. Se você chegou até aqui e continua apoiando Eberlin, você então é um mau caráter. Pois não tem como ser honesto passando pano para esse monte de falácia. Tá. Aí o que aconteceu? Ó, primeiro. Olha a grande decepção do modelo. Era previsto a partir do Z, é o deslocamento para o vermelho. Z10, Z11, Z12, quanto maior o Z, mais deslocado para o vermelho a galáxia está e mais no início do universo ela estaria. Sabe o que a gente descobriu? Que nós temos 100 mil vezes mais galáxias com Z maior que 10 do que o modelo previu. 100 mil vezes. O modelo errou em 100 mil vezes. Nesse momento eu quase enfartei. A explicação que ele dá para essa distância em Z está correta. Pois quanto maior o número do Z, maior será o deslocamento dessa galáxia para o vermelho. Mas veja bem o que ele fala. Sabe o que a gente descobriu? Que nós temos 100 mil vezes mais galáxias com Z maior que 10 do que o modelo previu. Eu quase enfartei, porque ele afirmou que acharam 100 mil vezes mais galáxias do que era previsto. E essa foi a maior mentira dita durante esse corte. Para quem não sabe, Z10 é o desvio para o vermelho de uma galáxia, que está em média a uma distância de 13,3 e 13,4 bilhões de anos-luz. Então eu decidi pesquisar para verificar se era verdade, pois pensei, caramba, 100 mil vezes mais é muita coisa. Mas para minha zero surpresa, era só outra mentira do Eberlin. Você tem ideia de quantas galáxias eles acharam acima do Z10? Chuta aí para ver se chega perto. Agora eu vou falar o resultado. Eles nem sequer encontraram 15 galáxias acima do Z10. 15 galáxias deve ser até menos que isso. E aí esse cara diz que acharam 100 mil vezes mais. É muita desonestidade mesmo. 100 mil vezes, o modelo errou em 100 mil vezes. Elemento cara de pau. Agora falando sério. Eu estou desafiando o Marcos Eberlin e qualquer pessoa que acredita nessa afirmação dele. Eu quero pelo menos uma listagem com mil galáxias acima do Z10. Só mil galáxias, como você mesmo diz que são 100 mil vezes mais. Acho que não será difícil fazer uma lista com mil galáxias. Este é meu desafio. Se você conseguir uma lista com mil galáxias acima do Z10, eu apago todos os vídeos e faço uma retratação. Vou ficar esperando. Olha aqui. Tá aí. Tá aí. Meu Deus do céu. Nossa equipe acompanha daqui com exclusividade.